No próximo domingo, cerca de 600 mil alunos que estão concluindo o curso superior devem fazer o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Domingo, o compromisso de quem está fazendo o curso superior vai ser fazer a prova do ENAD. Se de um lado uns reclamam, de outro, aos que acham o exame importante. Quanto mais o tempo passa, mais a gente encontra cada vez mais faculdades qualificadas, colocando cada vez mais gente no mercado. Então é bom ter um controle, um pouco de controle de como está a qualidade de ensino das faculdades. Eu acho importante e bem válido. Como uma coisa nacional, a gente está vendo alguns números, às vezes uns números discrepantes de conhecimento entre alunos ou faculdades, a prova indica alguma coisa. Saber como está indo o desempenho dos alunos na faculdade e para preparar, acho que preparar para a vida futura, profissional e acadêmica. Quase 600 mil alunos devem participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A prova tem 40 questões, 10 questões de conhecimento gerais e 30 questões da área específica. Esse ano vão ser avaliados os cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, design, direito, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, turismo e mais seis cursos superiores de tecnologia. Criado em 2004, o exame é aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do MEC e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Em 2012, não haverá processo de amostragem. Todos os estudantes que concluírem graduação este ano nessas áreas estão obrigados a fazer a prova. É importante que ele entenda que isso é bom para o curso dele, isso vai, como o ministro disse, avaliar o curso dele. Portanto, se ele fizer uma prova dedicando-se e não tendo somente a presença que é obrigatória para que ele tenha a sua formatura, ele vai estar auxiliando a sua instituição, auxiliando o seu curso e, evidentemente, a ele próprio. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também destacou a importância do ENAD para melhorar a qualidade do ensino no país. Ele é muito importante porque o ENAD, ele avalia o curso, a instituição. Ele é um critério fundamental para o desempenho futuro da instituição. Por exemplo, se a instituição vai ter direito ou não ao Prouni ou ao FIES, depende do resultado do ENAD e é um dos indicadores relevantes.